Foz do Iguaçu registrou nesse primeiro trimestre do ano o maior saldo na geração de empregos nos últimos cinco anos. Os setores que mais empregam são na área de hotelaria, comércio e construção civil. Acompanhe agora na tela. Eite foi contratado nesta loja de materiais de construção em fevereiro. Ele trabalhava com vendas por conta própria há dois anos e decidiu que era hora de procurar um emprego formal. Eu decidi porque tem a segurança de se trabalhar fichado, tem todos os direitos de um trabalhador que hoje a lei oferece. A loja onde Eite trabalha contratou somente este ano 100 novos empregados. De janeiro até agora, Foz do Iguaçu registrou o saldo positivo de 625 empregos com carteira de trabalho assinada. O número é maior que no ano passado todo, que teve saldo positivo de 453. A pesquisa foi divulgada pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que mais empregam em Foz do Iguaçu são nas áreas de hotelaria, comércio em geral e construção civil. E isso se deve à retomada do desenvolvimento da economia. Acreditamos que este vai ser um ano muito positivo para a geração de empregos. Este supermercado, que tem duas lojas em Foz, contratou este ano 40 funcionários. Brian é um deles. Ele começou aqui como jovem aprendiz no ano passado. Depois de mostrar dedicação, foi contratado pela empresa para ser atendente na padaria. Passei em praticamente todos os setores do mercado. Comecei no pacote, fui para a sessão, até que eu recebi a oportunidade de vir para a padaria. Aqui eu fiquei seis meses até ser contratado. Agora eu penso em crescer, penso em continuar aqui e ir subindo. Foi uma excelente oportunidade e aos poucos ir crescendo.